Gente, é o Kawan ouvindo música, tá vendo? Com fone e tudo. Canta, Kawan! Canta! Canta! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Canta! Ai, ai, ai! Ai, seu lindo! Ó, a gente tá ouvindo o Itibu, ó. Fone número 1. Ó, vamos tirar o fone, pô, viu? A música. Ó, pô, vê a música. Segura! Segura, pra lá, tchau! Tres, sex! Olha lá, ó, meu baby. Segura, calma, a música. Canta! A música é... Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Seu lindo! Vai lá no papai, vai. Gente, ó lá, ó. Fone no ouvido e tudo. Olha lá, ó, gente. No fone e tudo. Todo chique. Mostra, papai, a música. Mostra. Tá ouvindo? Então, canta o papai dele. Ixi, tá escuro. Canta. Ai, ai, ai. Ixi, ó, pai, tá escuro.